Estamos aqui enfrentando... Ai, que tiro de sorte, cara! Saudações, senhoras e senhores! Hoje vai ser um vídeo mais curto, na verdade só pra fazer um anúncio, que finalmente eu arranjei um regimento! Número 49, 49º Regimento Prussiano de Infantaria. Eu esqueci o nome completo do regimento, mas... Só que infelizmente eu fui rebaixado. Eu agora não sou mais capitão, sou só um recruta. Triste, sofrendo. Já levei um tiro provavelmente na perna, né? Perdi muito HP. Estamos aqui enfrentando... Ah, que tiro de sorte, cara! Estamos aqui com os austríacos, enfrentando os franceses, tentando tomar essa catedral. E eu acabei de dar um tiro totalmente na sorte. Ué? Por que o cara me matou do meu time? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Isso não faz sentido nenhum. Bom... Paciência. Mas... A notícia que eu queria dar pra vocês é essa! Agora eu tenho o regimento. Agora eu tenho o regimento. Então vocês podem esperar, porque agora... Sempre que o regimento fizer algum evento... É... Batalha de Linha, Serco, alguma coisa... Eu vou... Filmar o regimento em ação. Pra vocês poderem... Desfrutar... De toda a glória do meu regimento. Vamos tocar um piano? Piano não, né? Um órgão. É uma igreja. Nada melhor do que uma marcha no oficial, né? É a música ideal pra esses soldados que estão invadindo aqui essa catedral. Olha! Eu consigo tocar sem as mãos! Fisca talento! Fisca talento! Só que a gente não tá aqui pra mostrar nosso talento com órgão. Estamos aqui... Para mostrar nosso talento matando franceses. Ih, é o problema. Vamos matar franceses. Vamos matar franceses. Vamos matar esses comedores de... De perna de sapo. Ah, meu Deus! Cadáveres! Cadáveres por todos os lados. Deixa-me ver... Deixa-me ver... Deixa-me ver... Vamos tentar espetar alguém? Deixa-me espetar alguém. Vamos espetar alguém. Ih, caraca! Acendi a bomba! Acendi a bomba! Acendi a bomba sem querer! Não matou ninguém, tá ótimo. Não matou ninguém do meu time. Não matou ninguém do time inimigo, mas também não matou ninguém do meu time. Isso, vamos usar a... A fumaça... Para ocultar nossos movimentos. Meu Deus! Eu consegui chegar bem na bandeira deles. Só que eu não consegui matar ninguém. É... É... Essa foi boa. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Será? Mentira de fé? Não. Ah, dificilmente nós vamos chegar na... Na bandeira a tempo. Eu acho que essa não vai ser... Uma vitória... Austríaca. Mas... O que eu queria fazer mesmo era dar esse recado para vocês. Agora eu tenho um regimento. Nós teremos... Batalha de linha, cercos, duelos, treinamentos que vocês vão poder assistir aqui no canal. O que é muito mais divertido, né? Batalha de linha do que esse tipo de batalha que eu estou fazendo aqui. Na minha opinião, claro, né? Na minha humilde opinião. Peraí, será que a gente vai conseguir vencer? É complicado, cara. O ping atrapalha muito. Você bloqueia e mesmo assim... Você faz o bloqueio... E o cara consegue te matar ainda. Sabem fazer um feint? Uma... Uma finta? Você vai que eu bater embaixo, sobe e bate em cima. Não, errei. Você faz que eu bater em cima, bloqueia e golpeia embaixo. É... Acho que a gente perdeu. Culpa dos oficiais. Meu Deus. Como eu errei esse tiro. Como eu errei esse tiro. Enfim... Bom... Não foi dessa vez que nós tomamos a catedral. Mas... O que eu queria mostrar pra vocês eu mostrei. Agora... Temos o regimento. Terceira vez que eu dou esse recado. Ó... E foi uma vitória! E ainda foi uma vitória, cara. Que genial. Bom, gente... O recado tá dado. Aguardem aí que vocês vão ver... Batalhas de linha. Com o tempo vocês vão ver as batalhas de linha. Vão ver os cercos e os eventos do regimento. Né? Fica o recado. Fica a dica. Fica a dica. É... Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram... Bom... Curte e compartilhe o vídeo assim mesmo. Me ajuda aí. Eu podia tá roubando. Podia tá matando. Tô só aqui fazendo os vídeozinho da hora. Eu vou ficando por aqui. Segunda-feira tem mais. Um abraço. Fui. 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 Fui.